O Elfimus eu pego o chão Que eu sempre estaco de te ouvir me faz me decolar Quando você chega a minha mão, transpira a minha mente Fira, já não sei o que fazer Já vê que eu vou ficar ficando só Pois até meus atos não consigo descrever Não ligo se você nem tá ligando Meio um corpo se envolvendo Mesmo assim, vou te dizer Já vi tanto há tempo, mas o tempo não me ajuda Te tento esquecer, só traço de querer Tá no meu pensamento, sente medo que não muda Tô louco pra te ver, só quero amar você Você não percebeu que quando eu te vejo eu pego o chão Você não percebeu que quando eu te vejo eu pego o chão E aí, eu